Salve, salve, borracha! O colecionador na área. Quanto que custa o Nintendo Wii U? Você sabe quanto que custa esse videogame? Bom, eu comprei o meu em 2013 e, caras, não paguei barato, não. Comprei logo no lançamento. Eu mostro pra vocês aqui, ó, o Nintendo Wii U, a versão básica e a versão de luxo, né? E o meu teve aquele blick, né? Aquela atualização da morte que matou o meu console. Por isso eu tive que comprar dois. Na época, bom, vou deixar pra falar do preço mais pro final do vídeo. Confere agora quanto que tá custando um Nintendo Wii U na Feira do Rolo. E no final do vídeo também eu vou mostrar a minha coleção de jogos de Nintendo Wii U. É, borracha! Dos mesmos criadores da série. Funciona, mas tem que arrumar. Hoje a gente vai tá botando a vida em perigo aqui, ó. Master System 3 Collection, com dois controles, 131 jogos, vida em perigo, adesivo exclusivo. Ô, tio! O tio é foda, né? Quanto tá saindo um masterzinho desse aqui, mano? 350 reais. Quanto? 350. 350? Mas é shopping aqui que você tá ficando maluco? É shopping. Olha aí, gente, ó. Acabamos de encontrar essa oportunidade aqui, ó. 350 reais completinho. Três anos de garantia. Frete grátis vindo buscar. Frete grátis vindo buscar. E esse meguinha seu tá saindo quanto? 250. 250. Mas o mega é mais caro que o master na caixa? É o mega. Ô, rapaz, ó. Vida em perigo. Olha aí, borracha, ó. Agora a vida é em perigo, hein? Mano, aqui acabou de adquirir aqui o Arcade aqui, ó. Ô, Sandoval. Você fez no precinho pra ele? Precinho. No precinho. Sandoval vendendo as muambinhas de qualidade ali, ó. O dedo todo arregaçado ali, ó. Deixa eu ver aqui. Você pegou o quê? Pegou uma M aqui da vida aqui, ó. Não dá nada. Mas tem como tirar o transistor que zoa, cara. Olha só, canalha. O Borrachinha Júnior tá ali botando a vida dele em perigo, pai, ó. Até a pombinha que lute ali, ó. Já se inscreva no nosso canal. Deixa o like aí pra fortalecer, ó. O Borracha Júnior ali, ó. Botando. Olha os outros borrachas ali, ó. Atravessando o rio, ó. Você é doido, pai. E tem um monte, né, mano? Vou dar um zoom aqui pra vocês aqui, ó. Nossa, a família dos Borracha. Tudo aí, ó. Botando a vida em perigo, pai. Olha que bagulho louco. Os bichos todos os dias ali, ó. E vai embora. Não dá nada. Olha aí, Borracha, ó. A chama picapezinha do amor, pai. Você é maluco, ó. Uma parte de Playstation ali, Xbox. Um bonequinho aqui do Lucas Neto aqui, ó. Eita, emoção, mano. Só muambinha de qualidade, ó. E nós estamos aqui na feira, pai, ó. Só muambinha. Não dá nada. Feira do rolo tá estralando. Já se inscreva no nosso canal pra dar essa força aqui, ó. E olha só, mano. É muita muamba, pai. Mano, você é maluco. Isso aqui deve ser tudo os de 5 contas. Tá tudo dentro da caixa, ó. Controle de Playstation 4 azul, ó. Você é maluco. Quanto será que custa um controle desse, mano? Esse deve ser os de 5, ó. Tem controle, tem Xbox, jogo de Play 3. Só não tem cartuchinho, mano. E eu doido pra achar um cartuchinho aqui e não acha nada, mano. Só as maminhas de... Ó, tem um Mario aqui, ó. Tem uns bagulho. Tem um pendrive. Vamos continuar botando a vida em perigo aqui, pai. Não dá nada. Ó, canalha. Ah, chama o Nintendo Wii U aí, ó. Ó o que o cara tá atirando ali, ó. Esse é o Brasil que eu quero, ó. Olha só, mano. E é joguinho. Tem mais aí dentro? Mais de Wii U não tem nada aí dentro? A galera, ele tá fecha. Não precisa atirar não, pai. Tá funcionando esses aqui? Como é que tá? Esse aí, pai, tudo no estado. Tá tudo no estado de nervo? É. Tá de quanto, Play 3? Tem que tá 6, 3. Olha só, gente. Tudo no estado de nervo aqui, ó. Um Wii U branco, um Wii U preto. Já foi revisado por uma loja ali, ó. E olha a caixa ali, ó. Aquele modelo de caixa ali eu não tenho. A minha é diferente, eu acho. Acho que a minha é diferente. Quanto sai, pai? Os dois? Na oportunidade, assim. Duzentos contos cada um. Duzentos contos cada um. Aí, gente. Duzentos contos quebrado no estado de nervo. O frete é grátis vindo buscar, né? Aí, ó. O vendedor falou que o frete é grátis. Quatrocentos reais. Duzentos reais cada Nintendo Wii U no estado de nervo, né? Ele aceita pelo menos alguma coisa? Não tem nem, pai. Não tem nem, não. Ah, você não tem a fonte, ó. Aí, gente. Vai que funciona, né? Vida em perigo, né? Então, tá aí, ó. Quatrocentos contos aqui. Já leva esses cartuchinhos também, tudo junto, né? É, rapaziada. Peço pra você que tá acompanhando o vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu like, né? Como prometido, eu vou mostrar pra vocês aqui alguns jogos da minha coleção de Nintendo Wii U. Colecionador, você ainda vai fazer o FUN7 do Nintendo Wii U? Bom, atualmente eu sou um desempregado de sucesso, né? E eu dei uma pausa nessas atividades. Mas os jogos, eles acabaram ficando muito caro, né? De um tempinho pra cá. Então, quando eu comecei, achava bastante joguinho de 30, 40, 50 reais. E eu tenho 100 jogos. E o FUN7 americano são 167 jogos. Faltam exatamente 67 jogos pra mim completar essa alegria. Mas este jogo de 3 mil reais, né? E aí o céu é o limite, né? O limite é a sua coragem, né? Então, põe o limite é a sua coragem no comentário, mano. Eu acredito que vai ser muito difícil de eu completar esse FUN7. Claro que colecionismo é uma questão de oportunidade. E eu também vou investir nisso, né? Eu tô investindo nisso. Quando eu fiz esse propósito de completar o FUN7 do Nintendo Wii U, eu determinei pra minha vida 10 anos. 10 anos. E até agora se passou 1 ano. E eu já tenho 100 jogos. Ou seja, eu consegui mais de 50% em menos de 1 ano. Agora é a hora que a gente separa os homens dos meninos, né? Porque, mano, agora os joguinhos ficam tudo mais caros, né? Agora são jogos de 400, 500, 600, 800, 1000, 2000, 3000. E jogos que já são mais difíceis de se encontrar. Jogos que não tem aqui no Brasil. E por aí vai, né? Tipo, estamos em outro nível da coleção agora. Agora, pra conseguir, isso aí vai ser um pouquinho diferenciado. Sobre os dois Nintendo Wii U que eu mostrei pra vocês, né? O cara tava vendendo lá na Feira do Rolo. Cara, eu paguei nesse aqui, foi 1.600 reais. Comprei logo no lançamento. E aí saiu aquela atualização da morte. E aí o meu console desligou do nada. Tava aí o meu irmão jogando, do nada desligou. Mano, que depressão. E aí tem aqui, ó, o meu Wii U básico. Esse aqui eu paguei 900 reais, né? Em 2014, se eu não me engano. Foi logo um ano, foi logo seis meses depois. Eu comprei esse aqui seis meses depois desse. Por causa da... Que esse aqui quebrou foi pro barro, mano. Fiquei muito triste na época, né? Esse aqui meu, ele tá funcionando até hoje. O controle branco eu vendi, né? Pra pagar o prejuízo. Esse aqui se perdeu no tempo. Esse aqui sumiu esse aparelho. E eu tenho esse controle preto utilizando no console branco, né? Então... E as duas caixas tá completinha, né? Então meio que eu guardei aí, né? Pra futuramente eu restaurar de novo a coleção. Né? Mas hoje em dia ficou muito caro. Ficou inviável. O Nintendo Wii U, ele é um console magnífico, perfeito. Só que a Nintendo não soube trabalhar com ele. Fez um marketing péssimo. O pessoal achou que o Wii U era uma DLC do Wii. Que era tipo um Wii com um controle grande. Ninguém entendeu. Você não entendeu nada, também não expliquei direito. E foi decepcionante. Foi broxante. Esse console, ele tem um potencial muito grande. Muito gigantesco. Só que o mundo não sabe disso. O mundo também não tá preparado pra essa conversa, né? Mas eu quero saber a sua opinião. Põe aqui no comentário. Você tem um Wii U? Quanto que custa o Nintendo Wii U? E esse Nintendo Wii U da Feira do Rolo? Esse tá em estado de nervo, hein, pai? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E que Deus dê saúde a todos. Para mais Nintendo Wii U's de qualidade, considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o Pix. Claro, é só se você quiser. Essa semana ninguém ajudou ainda. Mas você pode ser o primeiro. Veja os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Um muito obrigado. E que Deus dê saúde a todos. E que Deus... E que Deus...